Está na reta final a obra da nova área de escape da PR-170 em Pinhão, na região centro-sul do estado, entre o acesso para a usina hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Neto e Faxinal do Céu no distrito de Pinhão. Com investimento de R$ 24 milhões, o dispositivo está no quilômetro 467 da rodovia, trecho conhecido como Curva da Ferradura. Ele recebeu nova sinalização horizontal e vertical, uma caixa de retenção especial e um acesso que vai permitir o recolhimento da carga com equipamento adequado. O Governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o Secretário de Infraestrutura e Logística aqui do Paraná, Sandro Alex, fizeram uma visita técnica nesta nova área de escape. Nós fizemos toda uma revitalização desse trecho com sinalização vertical, horizontal e uma novidade, né Sandro? Que é essa área de escape aqui, de desaceleração que é a chamada, aonde porventura se vier um caminhão muito pesado que não consiga fazer a frenagem, automaticamente ele tem essa área de escape que ajuda a salvar muitas idas. Depois que nós fizemos essa obra aqui, que agora está sendo finalizada, nós não tivemos mais nenhum acidente nessa rodovia, que toda semana, quase todos os dias nós tínhamos algum tipo de acidente aqui, em especial com caminhões.